Se a vida é um mistério, o da minha eu desvendei Fui atrás do que eu quero, cair mas levantei Eu não tô mais no zero a zero, hoje a naveira é de lei Meu grave tocando na pista, atrai as dona que eu sei Eu não tô mais no zero a zero, hoje a naveira é de lei Meu grave tocando na pista, atrai as dona que eu sei Sou em pivete, olho naipe do chevette, o sorriso da morena tá esparro que eu sei Lembrei dessas cat, tirando a mobilete, hoje quer colar, mas sei que é de lei Bota pra truvar, a naveira de van, deixa meu grave trincar, de formosa a serante Elas vai comentar, que me ama e que me viu, para de mentir Não é primeiro de abril, no meu copo ou de pá, quantas vezes eu já sonhei Só não quero esparrar, as bocas que beijei O tempo não vai voltar, hoje a noite é uma criança Se eu me embriagar, a naveira ela comanda É que o grave bate forte na carreta dos moleque E ela se envolve na levada do pivete É que o grave bate forte na carreta dos moleque E ela se envolve Eu não tô mais no zero a zero, hoje a naveira é de lei Meu grave tocando na pista, atrai as dona que eu sei Eu não tô mais no zero a zero, hoje a naveira é de lei Meu grave tocando na pista, atrai as dona que eu sei O copo sempre cheio, tem mina, eu tô no meio de carro Eu tô bonito, mas antes eu era feio O copo sempre cheio, tem mina, eu tô no meio de carro Eu tô bonito, mas antes eu era feio